E aí E aí E aí E aí Ô meu parceiro boa para nós meu mano Ô parceiro só salve aí E a goldzona tá na onde? E a goldzona tem que ter uma cadaida Não deu tempo do salve ainda não parceiro Ah certo aí vai ter logo um badizinho ali Se pá vou sacar ela para encostar o O negão disse que podia encostar Dá uma tumultuada com ela e essa aqui meu parceiro Tá porra aqui já tá no modelo já Ah Tá Pô Nossa Sem retrô Sem bolha Traseiro assim logo Parça aqui foi no ground né cuzão Tá Pô Pera aí Boa negão Suave Na paz Meu mano E aí que que pega? Tô aqui na favela aqui meu mano Tá na favela? O maluco folgado parça Só que a parada é o seguinte Vou passar o endereço para você Você sobe ali no barraquinho ali tá ligado? Pega uma peça minha lá mano Você para os moleque lá pode pegar E aí o bagulho é com vocês mano É isso mesmo Já manda a localização O endereço aí da rua que não vai encostar lá Não vai passar esse véio hoje meu parceiro Vou mandar ó e para não sujar o BO para vocês aí ó Pega o carro que eu vou deixar aí ó Um carro azul certo? O bagulho tá aí na quebradinha aí ó Demorou tô vendo ali aqui tô vendo Depois vocês abandonam o carro ali no matagal ali da 50 tá ligado? Demorou pode parar isso mesmo É isso vou te mandar no seu zap aí mano Agora a responsa tá na sua mão Se quiser fazer o que você quiser com o mano Tá na sua responsa aí certo? Forte abraço é isso Não vai pegar as armas aqui filho É nóis Forte abraço E aí Henrique O negão logo descolou parça Você escutou? Nossa vamos agora Vamos pegar as armas Vamos pegar as armas parcero Vamos pegar as armas Já vamos encostar Não tem oportunidade não parcero E aí fiote pegou já a arma? Vou pegar Pô ele meteu louco É tio ele falou que tá no barraco Mas chegamos lá não tinha nada Mandei mensagem Ele falou que tava no carro parça Deixa eu fechar o porta mal desse carro aqui Que esse aqui Mano esse aqui é como cuzão? Esse aqui é de bigode hein parceiro Azulzão E aí vamos de moto mesmo meu parceiro certo? Aí já coloquei o capacete Só monta fi E aí pode ir com essa moto mesmo né filho Vai dar nada não né Essa aqui é pra nós Essa aqui é pra nós Prazer com ela mesmo De marcha Ele disse cuzão Que é bem ali na Vila dos Chaves Ô vamos fazer esse corre no rápido cuzão E já vamos encostar lá pro baile lá meu parceiro Vamos com a goldzona Dar aquela sombrada né Deixa essa aqui intocada Que o bagulho vai ficar torrada né parça Não tem jeito Essa daí já tá Já tá molhadinha já parça Que nós já foi pegar outros Outros foguetes entendeu? 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 Mas você é louco o bagulho aqui é foguete hein Ó Já vamos descer ali filho Parça é fuzilar os cara cuzão Fuzilar esse pilantra tio Não quis pagar de pá com nós lá na favela filho Agora ele vai receber o doce dele agora Agora ele vai receber o doce É bem aqui ó lá o carro saindo lá parceiro Nossa e pai eu vim né Ixi olha aí ó Ele mesmo Já ficou em choque já Ih qual que vai ser a cena? Vai esperar ele parar no sinal Vamos dar a meia volta aqui par Já vamos trombar ele de frente Já fuzila já cuzão A cena é agora Aí ó Pilantra fi Safado Toma fi Vai mexer com nós Isso aí é pra ele aprender cuzão Não mexer com nós no bagulho Isso aí não passa de hoje não Ixi esse aí o O fim foi triste dele meu parceiro aí Vamos fazer o seguinte Vamos trocar de roupa agora certo meu mano? Vai ter o baile ali Vamos sacar da gold zone E vamos encostar nesse baile aí certo meu mano? Vamos deixar essa aqui entocada Vou entocar aqui Mano não sei se eu entoco aqui atrás da favela aqui parça Foda que vai molhar mano Vai molhar molhando cuzão Vou deixar aqui num matagal aqui qualquer Foi atrás da favela né não? É deixei bem escondido aí já era tio Os cara vai procurar pra cá não Aqui ó vamos deixar aqui ó Desce aí desce aí Vou deixar aqui no mato aqui ó Já era meu mano Deixa essa aí ali fi Vamos lá parceiro Vamos guardar essas armas E não vai sacar da gold zone E vamos encostar num baile fi O fim foi triste pra esse pilantra fi Quis pagar de pá pra cima de nós Deu erro pra ele Vambora Ah pô parceiro ó Põe um tomate até mais cheiroso hein Vinal Tá ligado né tio Tem que equipar baile ainda de good wing Nossa senhora Ó o bagulho cuzão O bagulho é foguete hein parceiro Dá uma vivida com essa né Ninguém no baile vai entender nada Quando nós sacamos esse bagulho aqui lá cuzão Ninguém Ninguém parça É a única É a única É a única que tá tendo a quebrada aí Vamos aproveitar os últimos dias com ela Que o negão de skill mano já vai vir buscar ela Como bagulho encomenda O bagulho tem que tomar cuidado cuzão Não pode nem tumultuar muito com ela Ficar cortando muito Não vai dar uma cortadinha mas não pode cair com o bagulho né cuzão Tá ligado ó o bailão fi A música pulcando Só que ela cortada É a fura você fala Vambora fi Vambora 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 Bairinho de quebrada meu mano Quase quero Ó Vai dormir fi É os timer É os timer Capão são tal Tem cuzão Meu Deus do céu fi Ah pô O bagulho tá pegando hein O bailinho cuzão Tá lotado parceiro É louco meu parceiro Ó o bagulho Esqueça fi Sem capacete daquele jeito Daquele modelão brasileiro Que tem que ser fi O bagulho tá lotado hein cuzão Ó o forte do bagulho mano Vambora 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 Acompanha se quer nessa parada de pegar uma dose vinha hein mano É que eu pego lá cuzão Pegar a dose que é do que lá Ah cuzão Pegando a jequizinha lá de maçã pra nós Vai lá Pega lá Vai lá Vai lá Pega lá Pega lá meu parceiro Oxi Samu cara esse baile não vai molhar não Cê é louco O bagulho aqui é como parceiro Vai lá Pegar lá Pegar lá Molhou cuzão Nossa logo a rota cuzão Nossa é a força é a força Monta monta fiote Nossa Meu Deus do céu parça Tá porra Moeou o baile parceiro Você pagou a dose Paguei nada parceiro Nem tempo Nossa senhora Olha os caras aí Olha a Duster zona aí Moeou já Acelera parça Nossa os caras vindo como na bota cuzão Cuzão será que eu dou um tiro pra cima da dente Não 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 atira não Os caras vai atirar em nós Aí olha a Duster Nossa senhora Moeou fi Vixe parça Os caras tá manjado cuzão Que é a moto do mano lá mano Nossa E nós sapecou ele hoje mais cedo fi Nossa senhora fi Segura fi Você confia no piloto? Gói tio Taca a marcha aí o bagulho mano Nossa a Duster zona lá na frente lá ó Nossa essa moto aqui não vou mentir não cuzão O bagulho é foda parça Também parça Mas o barco Nossa Nossa Quase que os caras derrubaram nós cuzão Eu morro atirando parça mas não Quer ir preso não parceiro? Não quero parça Não atira não os caras Relaxa fi Confia Nossa fi Os caras tá vindo como acionado fi Só não pode vir o rocã Se vir um águia e o rocã fi E os rocãs esqueça tá? Ó a Duster zona toda apagada parça Caralho Chegamos no baile o bagulho já morreu meu mano Certeza Ai meu Deus Que susto parça Tenho certeza disso parça Porque passou em todo lugar cuzão Como é pegar essa moto? Então parça Você é louco que esse cara tá como na procura fi Será que o cara que nós atirou de hoje mais cedo Foi dessa pra melhor ou não cuzão? Certeza parça Você é louco Ó o bagulho cuzão Certeza parça Você é louco que isso? Só não pode cair com essa moto parça Os caras grudar nós Nossa jão Que melhor Que melhor Ó a Duster zona do outro lado Cuzão não vou imbicar pra favela não Vai ter que ser aqui na cidade mesmo essa fuga hein cuzão Tu mesmo tio Tu mesmo Você é louco imbicar pra favela vai molhar tudo lá mano Bom demais seu filho acompanha Então vamo parça Você é louco Nossa senhora Vai gargão Nossa imbicou ali o frango Foi reto meu irmão Ah meu deus Nossa Os caras estão aqui e muxo carai Ai meu deus Acionamos fi Acionamos famoso Acionamos tio Agora não vai ficar famoso na quebrada e não perseguindo Pode ir para a Duster aí ó Os caras atirando Nossa os caras estão logo atirando pra cima parça A aérea é perdido meu mano Será que é perdido? Tem mais nenhuma viatura vindo na bota não hein parceiro Acho que tem mano Tem tem Tô só escutando o barulho do bagulho cuzão Deixa aí ó Quem tá aí na frente Duster zona fi Outra outra Nossa senhora Ei cuzão Sei lá parça Cuzão Cuzão tem que dar perdido Não pode perder essa moto cuzão Baguinha encomenda parça O cara já veio me buscar Pega a estrada Você faz Pega a estrada e deixa ele tocar no mesmo lugar parça Nossa Olha os caras Olha os caras O cara tá na maldade Outro tá aqui na frente Já era parça Acho que é perdido Já sei onde que eu vou intocar cuzão Já era, perdido, concluído com sucesso, meu mano Agora a cota é só em tocar essa caminhada e marcha A Cota é só em tocar essa caminhada